E aí, pessoal, nós estamos aí de volta na nossa série de 15 minutos, às vezes vai 16, às vezes vai 14, nessa precisão, mas eu creio que esse aí é um tempo satisfatório para a gente poder conversar e o poder da verdade, da palavra, poder ser explicado e levar entendimento ao teu coração. E eu dei esse nome aqui, daquilo que a gente vai conversar um pouquinho, gente, sobre a liberdade já chegou. E nós valorizarmos, você que é nova criatura, você é um cristão, quão é importante, gente, de maneira diária, nós valorizarmos a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Essa liberdade é tão tremenda que a gente vê, eu nem coloquei aqui, eu vou ler alguns outros versos, mas no início eu quero te falar isso. Essa liberdade é tão maravilhosa, quando a gente pode ler em João, capítulo 1, no verso 29, o próprio João Batista, ele olha para Jesus que vinha para ele e ele diz para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele faz uma alusão, justamente, uma referência a êxodo, capítulo 12, quando Deus instituiu naquele primeiro mês que ele estabeleceu que o povo de Deus celebrasse a sua vitória, a sua libertação do Egito. Que eles preparassem um cordeiro, um cordeiro por família, sem defeito, e comesse todo aquele cordeiro, se alimentasse dele, já mostrando lá na frente que um dia Jesus faria essa obra. Ele foi o cordeiro imolado, sem defeito, que na cruz do Calvário pagou o preço definitivo para a nossa liberdade. Então o que eu quero, ao longo dessa série, é valorizar a liberdade já conquistada para que o ser humano viva de maneira livre. Eu não estou falando sobre um conteúdo de fora, sabe gente? Eu não estou falando sobre um conteúdo de ausência de problemas, de situações que nós vamos enfrentando, que muitas delas trazem um rótulo de cativeiro. Eu estou falando da gente valorizar a obra que Jesus fez na nossa vida, que nos libertou de uma natureza decaída, de uma natureza atrelada ao inferno, numa condenação eterna, gente. Caramba, como isso é importante todo dia, a gente levantar um brado de vitória, de gratidão, por sermos quem nós somos. E a gente vai comentar algumas coisas sobre isso muito legais. Eu entendo que quando você valoriza e você enxerga isso no teu coração, a baita da vitória, vamos dizer assim, da liberdade, porque eu não pertenço às trevas, eu sou de Jesus. Eu tenho a natureza dele, meu espírito testifica com o Espírito Santo que eu sou uma nova criatura. O que o inferno tem a ver comigo? Não tem mais nada, gente. E essa deve ser a base de nós tirarmos o foco para tudo que a gente enfrenta nesse mundo. Numa base na certeza absoluta de que eu não serei liberto. Se você é uma nova criatura, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, eu quero te falar, você é um ser espiritual livre. Ele declarou lá, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é vida do contexto físico, a vida bio, gente. É a vida dele. A vida dele é a natureza dele. Essa é a grande vitória libertadora da cruz. Eu e você termos agora esse direito que foi nos concedido a todos quanto o receberem. Isso é João 1,12. Deu-lhes o poder de serem feitos, transformados em filhos de Deus, a saber, aos que creem. Então eu tenho a natureza de Deus para a eternidade, gente. Eu agora participo da comunhão com ele, eu tenho liberdade à sua presença. Nós temos autoridade, nós somos o corpo de Cristo. Se a igreja do Senhor, sobre a face da terra, meditasse mais sobre essa grande verdade de quem nós somos, da nossa identidade, eu tenho certeza, gente, escuta isso, eu tenho certeza que nós enfrentaríamos os problemas, as dificuldades e tantas coisas que se apresentam de um lado de fora de uma outra maneira, de uma certeza interior de que um Deus que nos resgatou está conosco, de que Ele nos dará vitória no propósito que Ele tem para a minha vida e para a sua. Cara, eu quero te encorajar, eu quero te motivar nessa série a você tomar posse. Tudo que nós vamos conversar aqui não tem nada a ver com o lado de fora. Não tem nada a ver com esse conforto natural de que, ah, não, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, porque meus exames estão legais e tal. Essa confiança, cara, ela é friável, ela se desmancha, porque é do mundo natural. Mas a confiança que eu e você precisamos depositar, e de maneira contínua, é essa confiança na obra que Ele fez. Então a liberdade já chegou há mais de dois mil anos. E no momento que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, você é transformado num ser que não existia antes, porque agora o padrão da origem no conteúdo de natureza de Deus voltou a habitar em mim. Você entende que você viverá com Deus, com a natureza dEle, para a eternidade, gente? Isso é que é tremendo, isso é que é vitorioso. É por isso que em Colossenses tem aquela palavra tremenda, que na cruz do Calvário Jesus despojou principados e potestades, e sobre todo o poder do inimigo, Ele quebrou na cruz do Calvário, expôs ao desprezo toda essa obra da qual a humanidade estava presa a uma natureza decaída do inferno, numa condenação eterna. Gente, eu vou te falar. Toma posse dessas palavras que eu estou te falando nessa manhã. Mas aí você pode dizer para mim, pastor, mas eu estou sentindo, eu estou vendo isso, eu estou passando por dias difíceis, desagradáveis. Todos nós, gente, nesse mundo decaído, passa por dias complicados, mas a tua força para você resistir e seguir adiante é uma força interior. É a força da revelação e o entendimento dessa verdade, da obra feita na cruz do Calvário, no teu coração. Paulo disse em Efésios 6,10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É algo interior que te prepara para você fazer um bom combate de fé diante de tudo que você enfrenta. Como é que eu vou fazer esse bom combate de fé se eu não entendo sobre liberdade? Eu sou um homem livre. Você também é. Você pode não sentir isso, preste bem atenção. Mas você não tem mais nada a ver com as trevas. A tua natureza mudou. Você entende como é bom olhar para eles e dizer assim, eles ficam furiosos, porque eu não pertenço mais a ele. Nem eu, nem você. Deixa eu tomar uma água aqui. Nós não pertencemos mais. A minha natureza mudou. E o Espírito Santo testifica no meu coração, Romanos 8,16, que eu sou filho dele. Pronto. Essa é a grande liberdade. Nessa liberdade, nessa plataforma, perdão, que eu chamo de fundamentação, se você estiver muito bem estabelecido, eu quero te falar, você fica de pé no dia mau. Você fica de pé para fazer o combate. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Pastor, como é que é isso, cara? Estou te falando. A gente está considerando mais as coisas de fora, tipo, ah, eu não tenho recurso, como é que eu vou resolver? Ah, eu não sei o que eu vou fazer nessa situação. Ir naquela outra e tal. Eu não vejo possibilidade de mudança. A gente põe o foco para fora, põe o foco na dificuldade, na muralha, nas barreiras que são mesmo intransponíveis. E aí, o que acontece? Eu deixo de valorizar a obra que Jesus fez de libertação. Uma obra completa, feita dentro de mim, e ele vem habitar em mim. O perfeito conselho, aquele que está conosco, aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o Espírito Santo. E fora, os anjos de guerra que trabalham a favor da igreja, trabalham pelo propósito que Deus tem com a igreja, que é você, que sou eu individualmente. Então, está aqui o segredo dessa série, é você voltar os seus olhos para a verdade. É você colocar o teu foco e pedir ao Espírito Santo que levante dentro de você o entendimento, a revelação do quanto nós somos os seres espirituais livres. E eu quero te falar que se você ainda não entregou a tua vida para Jesus e assiste a esses vídeos de maneira contínua e gosta, porque ele mexe contigo por dentro. É uma oportunidade de você ser transformado em uma nova criatura. De coração sincero, se arrepende, se entrega para ele e você será transformado em uma nova criatura. As coisas antigas passaram. A minha natureza acabou. Acabou tudo que é antigo e agora coisas novas se fizeram. É um novo ser. É um ser do padrão da origem. eu tenho comunhão com Deus, Ele está comigo, eu agora estou no propósito, eu sou do lado vencedor, eu ando na luz, não ando nas trevas. Então, é dessa maneira, com esse foco, esse binóculo, olhando pela obra da cruz que eu e você vamos enfrentar as situações para vencê-las. Legal, gente? Vai botando isso no teu coração, porque não tem nada mais tremendo do que isso aí. não tem nada mais poderoso do que ser fortalecido, na verdade, de uma identificação. Eu era um perdido, não pertencia a Deus, como diz Paulo em Efésios 2, eu estava sem Deus, sem aliança no mundo. Meu Deus, essa é a maior desgraça que possa acontecer no ser humano. Não é a desgraça de perdas, de coisas materiais e situações que a gente fica meio... porque a gente fica muito preso às coisas desse mundo. A maior desgraça é um homem sem Deus, é um homem sem a natureza de Deus, porque Jesus pagou um preço para trazer de volta essa natureza. Então, disse muito bem João quando olhou para Jesus e falou, olha o cordeiro que tira o pecado. Ele está falando sobre a natureza pecadora, porque levaria na cruz do Calvário a nossa natureza para que nós pudéssemos viver a sua vida. Em 2 Coríntios 5, 21, está escrito que Deus fez Jesus pecado, natureza por nós, ele leva. para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, ele morre a minha morte para que nós vivamos a vida dele. A vida dele não é uma questão de bios, não, é a vida dele, é a pessoa dele, é a natureza dele em mim e em você para a eternidade. Legal, gente? Esse é o primeiro vídeo, eu tinha que marcar isso para ficar muito bem claro nesse conceito de você valorizar a tua identidade em Cristo Jesus. nós estávamos perdidos, não estamos mais, andamos na luz, eu sou corpo de Cristo, ele está comigo, ele me dá conselho, ele fala comigo, e é o seguinte, se tiver inimigo na minha frente, é ele que vai guerrear as minhas batalhas, porque está escrito isso na palavra. Legal? Então vou ler três textos, a gente vai finalizar esse primeiro vídeo, do qual depois a gente vai continuar falando, mas eles são poderosos demais. Medite nesses três textos, legal? Pense nele, grifa na tua Bíblia, pega o hábito de pegar a Bíblia, dá uma lida, grifa lá, medita sobre isso. O primeiro texto é esse aqui, quando Jesus, ele inicia o seu ministério sobre a face da Terra, dão para ele na sinagoga, naquele dia, num sábado, o livro do profeta Isaías. Só que ele lê exatamente aquilo que está falando a respeito dele, 700 anos antes. Em Isaías 61, ele lê, e olha só o que ele diz, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. É exatamente o que está em Isaías, é a referência de Isaías. Porque ele, o Espírito do Senhor, me ungiu para pregar boas novas, para pregar boas notícias aos pobres. olha o que ele fala mais, ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos. Jesus não está dando um conteúdo apenas, queridos, de coisas humanas, naturais. A pessoa pode estar dentro de uma célula, pagando por aquilo que ela fez sobre a face da Terra, mas um ser completamente livre em Cristo Jesus, se uma vez essa pessoa receber Jesus como Senhor e Salvador. Pum! Livres por dentro. Mas pela consequência desse mundo natural, está pagando por penalidade, está numa cela, está encarcerado. Mas do lado de fora, porque o dia que eles fechar os olhinhos, deixa eu te falar, ele estará com o Senhor para sempre, porque tem a natureza dele. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, vai acompanhando comigo, recuperação da vista aos cegos. Tem a ver com curas físicas, mas tem a ver com agora os meus olhos enxergam a situação que eu vivo hoje. Eu era um preso, eu era um cativo ao inferno, não sou mais. Eu fui liberto. Eu fui liberto do poder, do vício, das drogas, eu fui liberto dessa doença desgraçada que queria me matar porque ele me curou, você entende, gente? Olha que coisa tremenda. E recuperação da vista aos cegos. Para libertar, olha o conteúdo libertador, gente, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, que é o ano da reconciliação. E aí, sabe o que acontece? Depois Jesus entrega o livro, está todo mundo olhando para ele, ele disse assim, hoje se cumpre as escrituras. E todo mundo, porque ele é ungido de Deus, o Messias, que veio trazer libertação aos cativos. Gálatas capítulo 5, num outro conteúdo, mas olha a importância de ficarmos com a verdade como foco. foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para vivemos na luz, cara. Viver na luz é liberdade, ok? Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Uhul! Andar na luz é andar em liberdade. Eu vou falar muitas coisas nessa série, vai te abençoar bastante. E tem me abençoado, eu estou super feliz de poder compartilhar isso com vocês. Ok, gente, olha aí, Colossenses 1, 13 e 14, meu Deus, e ele nos libertou. Ele quem? Jesus. Essa liberdade, gente, é do domínio, da autoridade que o inferno tinha sobre a nossa vida, do império das trevas e nos transportou para o reino do filho e do seu amor. Por quê? Porque minha natureza mudou. Eu agora pertenço ao reino. Jesus falou, pai, protege-se em João 17, os teus discípulos, os teus filhos, porque é o seguinte, eu não sou do mundo, mas eles também não são, porque é uma questão de identidade. Ok? A minha identidade que me atrelava ao inferno foi quebrada na cruz do Calvário quando eu recebia Jesus como Senhor e Salvador, e agora a minha identidade é a identidade do céu, e eu tenho a natureza do meu pai, eu sou um ser espiritual livre, transportados para o reino do filho e do seu amor, no qual nós temos, verso 14, a redenção, o resgate pelo sangue de Jesus e a remissão dos pecados. O inferno chegar para mim e botar uma opção de problema na minha frente e dizer que eu sou preso por problema, olha aí, você enfrenta tudo isso, você está e é preso. Mentiroso! Mentiroso! Pode se acumular uns problemas, mas eu sou um ser espiritual livre, e você também, se você é uma nova criatura, pode dar um aleluia aí na tua casa, sei lá onde tu está, é isso, aleluia, é exatamente isso. E os problemas, pastor, eu quero resolver meus problemas, os problemas ele resolve, põe na mão dele, confia nele, ele conversa contigo, ele te fala algumas coisas para você se posicionar, ele vai te dar vitória, é só isso aí, esquece de fora, põe o foco naquilo que você é, um ser espiritual livre, olhando os problemas, legal? É isso aí. Então, terminamos esse vídeo inicial, mas é isso aí, eu estou muito feliz de começar essa nova série com vocês, e a gente podia poder compartilhar essas verdades, meu Deus do céu, que te mantém em liberdade e te fortalece para você vencer as adversidades. Legal, pessoal? Compartilhe isso com seus amigos, pessoas que precisam ouvir, não é verdade? Tantos cristãos estão perdidos, confusos, para lá e para cá, e o inferno está só assim, distraindo, mostrando a opção de coisa na frente, levantando as bandeirinhas, está todo mundo, é, 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 perdidão, tem que olhar para dentro, tem que olhar para quem a pessoa é, em Cristo Jesus, para a ação do Espírito Santo que já mora em mim, eu sou um ser espiritual livre, eu não tenho nada a ver com as trevas, nem você. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.